É, agradecer A Vope Que não fez posse de barreira E ajudou Treinadores que estão aqui dentro Conseguir empate Olha, deixa eu falar coisa pra você Chorinho, chorinho é livre, viu Agora o Dimarinho Esse G é nosso fortinho já O choro é livre O cachete, rapaz O G do Rafael Foi expulso justamente Põe algum juiz aí pra comentar isso Seja muito bem-vindo Na verdade, eu amo você Porque o Lucha tá chorando Dizendo que o Zé Rafael Não deveria ter sido expulso Ô Renato, volta a ganhar Na sua casa, rapaz, volta Tá cheio? Até depois você vencer o meu chaco É só você aguardar Próxima rodada é contra vocês Fica tranquilo A vitória vai ser muito melhor que a sua Ação temegáguia Ação temegáguia O Abre que tu acertou Ação temegáguia Ô Paulo, porra Temegáguia Que que é temegáguia? Temegáguia? Que porra é essa? Vou te catar vocês Poder de reação novamente Paraca Rapaz, o sistema de irrigação Tá, vocês ficam reclamando Ninguém vai falar do Gordiola Gordiola que arrebentou o Flamengo Vocês não falam, por quê? É porque o Ceará Vocês estão arrebentando o Ceará Eu não acredito que o único Tive Na ponta de tabelita E Lula em frente Hablamos chegando Na contenciidade Eu penso que dentro Do que eu penso pra jogo E pra grupo de jogo Não gostei Do jogo do Vasco E do Botafogo Muitos gols Isso mostra Um momento triste Defensivo Que o Brasil vive No futebol Ô meu filho Você tá de sacanagem, né Meu filho Tomou gol de goleiro Meu filho Perdeu o jogo Não devia nem estar no grupo Aqui encher do saco Meu filho Eu penso que o Brasil